Olá, a sexta-feira chegou e com ela a nossa tradicional agenda cultural para te ajudar a decidir o que fazer no fim de semana. Confira o que separamos para você. O Natal Luz de Ouro Preto continua encantando a cidade. Como parte da programação do evento, nesta sexta-feira será montado um telão na Praça Tiradentes para transmitir o jogo entre a Seleção Brasileira e a de Camarões. O Eduardo Costa, que é o idealizador do Natal Luz, deixou um convite para a gente. Confira. Pois é, o Natal Luz de Ouro Preto, que traz o tema história e magia, agora está sendo temperado com outro sentimento. Torcer pela Seleção Brasileira em plena Praça Tiradentes. Todos os jogos estão ficando lotados. Crianças no colo, família reunida. Tudo isso, uma emoção única. E é claro que eu passo aqui para te convidar para a próxima sexta-feira, a partir das 15 horas do pré-jogo e às 16 horas, a bola rola novamente. Natal Luz de Ouro Preto, Natal na Copa, com um time de parceiros. Vem com a gente. Obrigada, Eduardo. Bem legal, né, pessoal? Vamos juntos torcer pelo Hexa. E lembrando que, por conta da transmissão do jogo, o trânsito vai ficar impedido nas ruas Antônio Pereira, Cláudio Manuel e a Rua Direita, entre 3h30 da tarde e 7h30 da noite. Seguindo a agenda cultural, a Prefeitura de Ouro Preto promove, entre hoje e domingo, o Brincando na Praça. São oferecidas atividades gratuitas, como peteca, aula de zumba, cama elástica e muito mais. Confira! Nesta sexta-feira, o evento está sendo realizado no Campo Cruzeiro do Sul Esporte, em Cachoeira do Campo, e segue até às 4h da tarde. Já no sábado, ele vai ser no Campo da Água Limpa, das 10h da manhã às 5h da tarde. No domingo, será a vez do Campo Antônio Pereira, também das 10h da manhã às 5h da tarde. A equipe da Cia da Gente mandou um vídeo para a TV UFOP, convidando os moradores da cidade e da região para prestigiarem o 16º Festival de Artes da APAI, que vai ser realizado nesta sexta-feira. Vamos acompanhar! Olá, ouvintes! Sou a Bruna, bolsista do projeto de extensão Cia da Gente, e a equipe APAI está aqui para te convidar para o 16º Festival de Artes da APAI Ouro Preto, que ocorrerá no dia 2 de dezembro, nesta sexta-feira, às 18h. Esperamos vocês lá! Para mais informações sobre a venda de ingressos, procure pela APAI Ouro Preto ou pelo Instagram, arroba APAI OP. Valeu, Bruna! Os ingressos custam R$ 5,00 e estão sendo vendidos na APAI Ouro Preto, que fica na rua João Pedro da Silva, 269, na Balxita. E se você curte arte e música clássica, o domingo tem a programação ideal para você. A Academia Orquestra Ouro Preto reúne Hernani Aguiar e jovens talentos para um evento gratuito às 11h da manhã no Museu Boulier. Os ingressos já podem ser retirados lá no local. E no sábado, a Prefeitura de Ouro Preto vai realizar o Natal Solidário, com atividades para crianças e adultos de todas as idades. O evento vai ser realizado das 2h às 5h da tarde, na rua Xavier da Veiga, em frente ao número 501, no centro. Confira os detalhes! O Natal Solidário vai contar com oficinas, exposições, troca de livros, contação de histórias, shows musicais, Papai Noel, brechó solidário e diversas outras atividades. Os interessados em participar do Natal Solidário precisam se inscrever na Casa do Professor. Mais detalhes no 3559-3559 ou no Instagram da Prefeitura de Ouro Preto. Agora vamos conferir a programação cultural de Mariana. Lá na cidade, os moradores também vão poder acompanhar o jogo da seleção brasileira. Nesta sexta-feira, a partir das 3h da tarde, Eros de Souza e Baianinho do Piseiro vão agitar a Praça dos Ferroviários. Em seguida, vai ser transmitido o Jogo do Brasil. Bacana, né? Eu já estou super animada com essa programação. E neste sábado também, Mariana, você pode apoiar a causa animal e fazer um pet feliz. É que o jardim vai receber o evento de adoção de animais a partir das 8h da manhã. Para adotar um pet, basta levar um documento oficial com foto, comprovante de residência e se comprometer em ser um tutor responsável. Antes de terminar a agenda, hoje a TV UFOP vai exibir mais um episódio do programa UFOP em Casa com o tema Os Quatro Respiros da Vida. Nesta edição, Henrique Selva Manara, mestre na linha de pesquisa Artes da Cena pelo UFMG e bacharel em direção teatral e interpretação pela UFOP, saúda os quatro elementos da natureza. É isso aí, pessoal. A programação está bem diversificada. Tem opção para todos os gostos. É só escolher e se divertir. Aproveite o fim de semana. É sempre bom ter a sua companhia. Tchau.